Quando nascemos, não esperamos nada. Quando crescemos, desejamos carinho. E aos poucos, como quem não quer nada, aprendemos a caminhar sozinhos. Na solidão, enfrentamos dificuldades, dores e angústias que nunca experimentamos. Alguns chamam de maturidade, outros as denominam por engano. É que quando crescemos, esquecemos o bem. E fugitivo dos medos, provamos do mais por o mal. O mundo da infância é substituído por sensações. Que provem a maldade impura, enganosa e fatal. Quem diria que um sacrifício nos traria paz? E que por dores nos seriam dado sossego? Quem imaginaria que encontraríamos o caminho, pelo sacrifício de Deus, por custoso preço? A Páscoa tem pra você diversos nomes. Uns chamam de liberdade, outros as conceituam por paixão. Mas além de tudo isso, Páscoa é salvação. A Páscoa tem pra você ver. A Páscoa é salvação. A Páscoa é salvação. A Páscoa é salvação.